Boa tarde, assalamu alaikum, eu sou Brisa Sócio e esse é o meu canal MBS, Mundo Brisa Sócio, inscreva-se. Estou aqui com o texto do Ali Atantawi e com a parte chamada As Bases da Doutrina, certo? O Ali, que foi professor de literatura árabe, ele foi professor em Bagdá, de literatura árabe, antes da Segunda Guerra Mundial. Até que ele foi convidado a ensinar ensinamentos sobre o Alcorão. Encarregaram-lhe de ensinar religião, o Ali. E esse livro é fruto desse esforço que ele fez, de ensinar religião na universidade, certo? Então vamos lá, estou aqui nessa parte As Bases da Doutrina, certo? A primeira base, a primeira base. Não duvido da existência daquilo que aprendo com os meus sentidos. Esta é uma evidência racional e axiomática. Sem dúvida, posso andar pelo deserto ao meio-dia e ver um reservatório de água, claramente, ante os meus olhos. Porém, ao chegar a ele, encontro-me só com a areia, já que o que via era só uma miragem. Se colocam um lápis reto em uma vasilha de água, vejo o torto, sem que ele se tenha quebrado. Igualmente, quando alguém assiste a uma peça onde a conversação versa sobre gênios e duendes e logo vai para a sua casa. Se o caminho é solitário e tenebroso e a pessoa é medrosa e imaginativa, verá diante dela um gênio ou um duende. Não só o verá, mas sentirá sua existência e não terá dúvida alguma de que ouviu. Também os bruxos e feiticeiros mostram maravilhas que, ainda que as vejamos, não são autênticas. Os sentidos se equivocam, pois se enganam, confundem-se e confundem o seu dono. Então, posso duvidar da existência do que sinto? Não, porque se duvidar do que vejo, ouço e sinto, confundir-se-ão em mim. Confundir-se-ão em mim as realidades com as fantasias. E, então, eu e o lunático estaremos no mesmo nível. Gostaria de acrescentar outra condição para conseguir a certeza da existência do que sinto. Não posso permitir que a razão julgue baseada em experiências prévias. E declarar que o que sinto é a imaginação ou fantasia, a razão, só se engana uma vez. Por exemplo, pode considerar a miragem como água, mas quando a vir pela segunda vez, dar-se-á conta de que é uma miragem. A razão julga, depois de ver o lápis pela primeira vez, que continua reto como estava, mesmo que pareça torto para a vista. Os assuntos que fazem com que nos equivocamos ou que confundem os nossos sentidos são limitados, contados e conhecidos pelo que não invalidam a regra, nem a influenciam. Entre esses assuntos estão as práticas dos magos do faraó ou o que fazem os mágicos dos circos em nossos dias. Eu sou Brisa Sócio, esse é o meu canal, no momento leitura. Deixe o seu like, por favor. Assalamualaikum. E vamos continuar mais um pouquinho com a segunda base. Lembrando que a primeira base é Não duvido da existência daquilo que aprendo com os meus sentidos. A segunda base é Segunda base Então vamos lá para a segunda base. A certeza não se consegue apenas pelos sentidos e pela observação, mas também por uma transmissão de alguém, em cuja veracidade acreditamos. Há coisas que nunca vimos ou sentimos, porém estamos persuadidos da sua existência, como se a tivéssemos visto ou sentido. Assim, asseguramos a existência da Índia ou do Brasil sem tê-los visitado ou visto, ou que Alexandre Magno invadiu a Pérsia, ou que Al-Walid Ben Abdel Malik construiu a mesquita dos Bani-Umaia, sem ter assistido às guerras de Alexandre, nem visto a construção da mesquita. Se cada um de nós reparasse em si mesmo, descobriria que afirma mais sobre a existência de coisas que não viu do que sobre as que já viu, como cidades e países ou acontecimentos da história passados e presentes. Como estamos seguros, então, da existência de coisas sem ter aprendido pelos sentidos? Temos certeza delas, porque foram transmitidas de comunidade em comunidade. e não imaginamos a possibilidade de que confabularam para inventar essas notícias e transmiti-las falsamente. Então, temos aqui a terceira base, a quarta base, a quinta base, Sexta base, Sexta base, Sexta base, Certo? Então, vamos para a terceira base. Terceira base. É incorreto negar a existência das coisas pelo simples fato de não as aprendermos pelos nossos sentidos. A que distância do saber podem alcançar os sentidos? Conseguem aprender sobre tudo o que existe? O espírito humano, em relação ao senso de percepção, pode ser comparado a uma pessoa que foi aprisionada na torre de uma fortaleza por ordem do governador. Taparam as portas e as janelas, deixando-lhe só alguns buracos nas paredes da torre. Um buraco dava para o lado do rio, que corria do oriente. Outro para a montanha, que estava ao ocidente. Um terceiro para o palácio, ao norte. Um terceiro para o palácio, ao norte. E o quarto para o estádio, ao sul. Bom, ficou confuso, né? Um buraco dava para o lado do rio, que corria do oriente. Outro para a montanha, que estava ao ocidente. Um terceiro para o palácio, ao norte. E o quarto para o estádio, ao sul. Tá, agora melhorou. O preso é o espírito. A torre, o corpo. E os buracos são os sentidos. A boa visão nos faz ver o mundo das cores. A boa audição nos faz ouvir os sons. O bom paladar nos faz sentir o gosto dos alimentos. O bom olfato, o cheiro dos perfumes. E o bom tato, a presença dos corpos. O bom tato, a presença dos corpos. A pergunta agora é. Acaso posso aprender, com a ajuda de cada um de meus sentidos, tudo o que existe nesse universo? Pode o prisioneiro, quando olha através do buraco e vê o rio, cobrir com esse alcance de visão todo o rio? De certo que não. Ele apenas vê uma parte do rio. Da mesma forma, o sentido da visão não cobre todo o espectro das cores. Não posso ver uma formiga que se move a três quilômetros de distância, embora a formiga esteja lá. Nem vejo as bactérias e os micróbios em uma vasilha de água clara, apesar de haver na vasilha milhões de bactérias. Tampouco vejo os elétrons, que giram ao redor do núcleo do átomo, tal como a gravitação das estrelas, no espaço sideral. No espaço silesal. Está escrito aqui, tá? Silesal. A formiga emite sons, porém eu não os ouço, pois os meus ouvidos só captam as vibrações entre 5 e 20 mil decibéis. Se diminuíssem, não as captaria. E se aumentassem, perfurariam os meus símpanos. E eu ficaria surdo. Eu não encontro cheiro no açúcar, porém as formigas e as moscas podem cheirá-lo e vão até ele. Portanto, os sentidos não captam no mundo mais do que uma parte do que está ao nosso redor. Bom, agora vamos para o ponto 2 da terceira base. É incorreto negar a existência das coisas pelo simples fato de não as apreendermos pelos nossos sentidos? Ponto 2. Não é possível que haja outro mundo entre o mundo das cores dominado pela vista e o mundo dos sons dominado pelo ouvido? Por que não dispomos deste sentido para captá-los? Não é possível que houvesse entre o rio e a montanha uma grande porta que o encarcerado na torre não visse e da qual nem soubesse porque não encontrou um buraco que desse a ela? Acaso teria direito de negá-la por não a ver? Quem nasceu cego talvez possa, através do ouvido, saber que o mar é azul e que a pradaria é verde, porém não pode captar o que é o azul e o que é o verde. Quem nasceu surdo talvez possa saber por aprendizagem as notas musicais, porém não pode captar a realidade de uma sinfonia. Tem acaso direito, então, o cego de negar a existência do verdor e o surdo de negar a realidade dos sons, por não poderem apreendê-los? O quarto em que você está sentado agora pode estar livre de todos os sons e distúrbios, mas, na realidade, a atmosfera do quarto contém os sons e as canções que estão sendo transmitidas agora por todas as emissoras. Você não as ouve, não os ouve, os sons, porque estão além do seu senso de percepção. Não são cores que possam ver, nem vozes que possam ouvir. São vibrações que só podem ser captadas com o auxílio de um aparelho de rádio. Algumas vezes, há ligeiras vibrações na pressão atmosférica que não sentimos, mas são indicadas pelo barômetro. Suaves tremores ocorrem ocasionalmente que escapam a nossa atenção, mas são captados pelo radar. Assim, há numerosas coisas no mundo que escapam ao controle dos sentidos. Podemos negar a sua existência, porque são imperceptíveis para nós. Terceiro, acaso os sentidos são completos? Os antigos os resumiram em apenas cinco e não cogitaram a possibilidade de acrescentar mais algum a eles. Não obstante, o homem descobriu agora outros sentidos depositados nele por Deus, classificando assim de incompleto aquele resumo que não admitia ampliação. Sim! Com os olhos fechados, abro e fecho a minha mão, sinto quando está aberta ou fechada, sem vê-la ou tocá-la. Que sentido me faz aprender isso? O denominado sentido muscular. Quando sinto cansaço, esgotamento ou depressão, não me apercebo disso por nenhum dos cinco sentidos, mas pelo sentido interior. Ando e não me desequilibro, apesar de a criança, ao começar a andar, se desequilibrar, os ciclistas e os acróbatas fazem maravilhas. Com que sentido se controla o equilíbrio? Aí está, pois o sexto sentido é o sentido do equilíbrio. Descobriu-se que foi incluído por Deus no ouvido interno, onde há uma substância líquida que mantém o equilíbrio. lembro-me que durante as investigações extraíram o líquido de um coelho e ao andar ele cambaleava como se estivesse ébrio. Bom, então eu vou parar por aqui para não ficar muito longa essa leitura, tá? E depois a gente continua na página 33, certo? A apresentação geral da religião do Islã de Ali Atantawi, tradução de Samir El Hayek. Deixe o seu like, please. Inscreva-se no canal Brisa Sócio, deixa eu ver se eu consigo mudar para o mundo. do Brisa Sócio do MBS e compartilhe esse vídeo, tá? Wassalamu alaikum. Tchau. Até o próximo vídeo leitura.